E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Pandora e eu vim falar sobre um assunto que muitas pessoas me perguntam. Qual temperatura o secador deve estar na hora de secar o cachorro? Tem que estar no frio, no quente, no morno? E aí? Bom gente, no frio não vai secar o cachorro, por mais que você fique um bom tempo ali e aparente tá seco, não vai ficar completamente seco, então não é legal secar o cachorro no ar gelado. E além disso, querendo ou não, é meio geladinho, principalmente se for um dia mais frio, é gelado aquele ar, então pode acabar deixando o cachorro meio doente. Então é bom evitar de secar o cachorro no ar gelado. Sempre secar o cachorro no ar morno, por quê? Porque se for o ar quente, vai ficar muito quente pro cachorro, você pode acabar queimando a pele do cachorro. Então o morno é o melhor. Eu sei que alguns secadores não têm a opção do morno, mas procure um que tenha, se você não tiver, peça pra uma amiga emprestada um que tenha essa opção do morno, ou procure nesse site de desapego, o LX, esse site que compra coisa usada por preço mais barato. Às vezes você acha um por 20, 30 reais, é melhor do que você arriscar. Ou deixar seu cachorro molhado e acabar dando fungo, ou de repente até queimando a pele do seu cachorro. Eu tenho certeza que ninguém quer fazer isso, né? Então procure um que tenha a opção do morno. Assim, muitos têm, o meu mesmo é de uso comum, o secador de cabelo, né? Eu tenho o secador profissional também, mas o meu secador de cabelo tem a opção do morno. Tem muitos que têm a opção do morno, mas aqueles bem simplesinhos que só tem frio e quente, né? Então, seque o cachorro na opção morno, nunca nem no quente, nem no frio, tá gente? Então eu fiz esse vídeo realmente só pra tirar essa dúvida, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou não esquece de recortir, compartilhar com os amigos. E se você não for inscrito no canal, inscreve pra não perder os próximos. Hoje fica por aqui, até a próxima, tchau!